Wapap, 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 baby Wapapap, wapap, wapap, wapap Eu acho legal Isabela Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo Eu te amo Não, você não é ela, você tá dormindo Amanhã você vai ter raiva de mim É absurdo Você me detesta Que bobagem que você tá falando. Eu te amo. A impressão que eu tenho é que eu não vivi enquanto eu não te encontrei, Adriana. Não, 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 não. O que é? Você não gosta de mim? Não, não, não é isso. Meu Deus. Olha aqui. Você tá dormindo, eu tô no teu sonho. Quando você tá acordada, é o Roger que você ama. Entendeu? É você que eu amo. Deixar o poncho. Saiu. Deixar o poncho nós. Neste. Dois. I gradually move-a. Teste como ele. Deixar. Ali. Teste meio nelouro mas. Deixar o marido deles e uns fazemos. Cada vezäsident que eleununøca송 juí палон de um avião. Teste, ela espera seu essentially denom. Fazer o tipo de colocação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pesadeiro? Todo mundo tem pesadeiro. Não é nada isso, viu? Credo, mas você está tremendo. O que você sonhou? Não sei, Francisquinha. Está me dando um aperto aqui, sabe? Eu sei. Eu vou. Eu tenho um copo d'água lá. Eu sempre durmo com um copo no quarto. Pera um pouco aí. Pronto. Só um pouquinho. Obrigada. Pronto. Mais um gominho. Aí. Pronto. Obrigada. Melhorou? Estou melhor. Ah, eu já sei o que foi. Você comeu uma comida muito pesada no jantar. Acho que não fez a digestão. É isso. Pode ser. Tá melhor mesmo? Estou. Mesmo? Ah, nem. Então não está. Não deita de barriga para cima. Isso é o... Está? Está. Depois, então, qualquer coisa você me chama. Obrigada. Tchau. Tchau. Pesadeiro horrível. Boa noite. Boa noite. Boa noite.